A CIDADE NO BRASIL 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 A gente iniciou toda a ideia da proposta do Living dentro de uma pesquisa de como era a sala nos anos 60, 70, que é um período que houve uma grande revolução na forma do morar, do viver, na casa brasileira principalmente. Até então, nos anos 50, as pessoas recebiam na sala de visitas, onde era uma sala muito reservada, fechada, realmente utilizada só em dias e em momentos especiais. E a partir dos anos 60, essa sala se transformou no grande ambiente que envolvia a família, e esse resgate é a palavra certa, porque vem da ideia de entender como que era a cidade Joinville nessa época. E nisso a gente descobriu essa grande mudança que ocorreu no ambiente, no morar da casa. A minha sala de infância, ela envolvia tudo isso que a gente vê aqui, a biblioteca, o som, o bar, tudo isso acontecia no mesmo espaço, sem dúvida, na memória também. Antes de tudo, é uma linguagem muito presente no norte do estado, de Santa Catarina, os ambientes mais racionais, mais limpos, mais contemporâneos, mas não deixando de ter os detalhes clássicos, os detalhes mais elegantes, que também dão uma quebrada nessa contemporaneidade da forma da sala. Um dos elementos mais marcantes na arquitetura da sala são as portas. A gente pesquisou e não é reinventar a palavra, mas a gente fez uma releitura de um padrão de porta muito típica utilizada nessa época, inclusive com a sua cor. Então nós elaboramos um desenho de uma porta bem racional, dentro do que se usava na época, dentro de uma pesquisa de cores, também trabalhamos com os tons de cinza, não só nas portas, mas no decorrer da sala. E nessa época as portas eram pintadas em alto brilho. E a gente trouxe para uma linguagem bem contemporânea, que é a laca brilhante, a laca piano. Ela é uma porta muito típica das casas alemãs, é uma porta muito racional, ela é um clássico do racional. A movelaria apresentada na sala é bem contemporânea, mas o nosso contemporâneo utilizado hoje tem uma influência muito grande dos anos 60 e 70 também. Uma movelaria mais baixa, mais alinhada, não deixando de ser orgânica e confortável. Sofá, que apresenta detalhes bem típicos da época, da costura, recorte, desenho. As mesas baixas, espelhadas, poltronas em couro, material muito utilizado também na época. E o aço cromado, que a partir dessa época também começou a ser utilizado na movelaria. A ideia de um ambiente mais racional, limpo de traços, que eu costumo chamar traços plenos, é justamente para poder valorizar algumas peças e obras que a gente inseriu nesse trabalho, que são mais sofisticados. Esse grande nicho, assim que a gente chamou durante o projeto, ele justamente tem o efeito de gerar amplitude pelo espelhamento que existe nos fundos, uma certa abertura, como se fosse uma grande janela. e aproveitando ele para colocar usos, usos muito funcionais, embora bem adornados, mas o uso do bar, o uso do som, o uso de apoio à biblioteca, apoio a coleções e obras. Temos também uma peça de destaque na que a gente pode chamar de biblioteca da sala, que é uma poltrona da Moroso, é uma releitura da antiga Berger francesa do século XVIII, mas agora também numa versão bem contemporânea, em couro. A TV, ela acaba se restringindo muito aos dormitórios e a parte de vídeo da casa ao home theater. Uma sala como essa, ela acaba acolhendo mais as pessoas, deixando elas interagirem mais, curtirem seus livros, que ainda estão muito presentes na vida das pessoas, som, receber os amigos com uma bebida, com um drink, enfim. A ideia é deixar ela conviver dentro dessas opções de receber. Música 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 O meu jeito de receber é com conforto, né? E sempre também com uma bebidinha bacana, uns comes e bebes, com que as pessoas se sintam à vontade, com que as pessoas se sintam na casa delas. Música 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 Música